E galera, aqui quem fala é o Moro Moro Game, e hoje estamos aqui com mais um vídeo de Among Us, que eu venho daqui até hoje, tá tudo pronto, e gente, aquela minha série lá, né, de gacho, ainda vai continuar todos os sábados, pode faltar algum sábado, pode, porque eu tenho preguiça de fazer, porque eu tenho preguiça de fazer história, sim, mas o mais provável que tem, né, olá, já começando a fazer comigo, favorita, vermelho, vermelho, gente, vocês estão vendo, vermelho, pô, ô, merda, oxe, não, não, entra, não entra alguém, entra, não entra, vai, 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 postei, 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 post Estava batendo voyage Estava chiquei Obrando 발음 Queim Domin Ariel Estava amei Historia Estava muito triste Estava amei A gente passou por uns mais ovos arruma arruma arrumar 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 tô de olho nesse marrom oi sei peraí tu é meu nome é pedro calma eu dei uma roupa por mim só pra estudar onde eu já tava antes não tá duvido, não tá duvido tô duvido vai, 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 vai oi uns... dawear é porque ninguém tá atrás de mim e não ia ver nada e vamos esperar depois de um minuto 你们 tem muita coisa eu sei hungover qual que é o Tiago Teixeira este é o noi Vou ficar cego, velho Ninguém conserta a luz Nossa, que droga a luz Quem? Não, não, quem? Azul Eu? Não Azul Por quê? Por quê? Por quê? Não, calma Por quê? Por quê? Perretou Por quê, azul? Churró Azul Azul Não! Vamos lá, azul Sai fora, azul Preto Preto Por que preto? Pera, era o preto mesmo Não é que era o preto? Não era Era o azul e quem? Era o azul e quem? Meu Deus Tá travado Meu filho O quê? O que que tá acontecendo? Esse bagaço de jogo Ou misericórdia? O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Calma ainda, gente Meu Deus Pronto Pronto aqui, gente Voltamos Ai, gente Eu quero muito chegar em 100 inscritos Então, por favor Completa essa meta pra mim Depois de 100 inscritos 150 E depois de 50 É 200 E depois 100 E depois 1000 É 200 pra 1000 Nada eu vi Mãe no saco Tá Vamos, vamos aqui Vamos aqui Gente, só falta Eu não vi Mas eu acho que era 44 Se eu não me engano Eu acho que era Descrito É Comitê de 60 amigos Me manda escrever Se inscrever, né Praticamente Praticamente quase Nem metade Que vocês seguem no Instagram Mentira Nem é um milhão Ah, já foi melhor Uma menina Que coisa chapa Vai logo Começa Laranja Laranja Por que laranja Ah, fiz só Quando saiu Na pessoa Começa Isso, isso, isso Merda Pronto Deixa Começa Começa Se eu não for impostor Eu sou praticamente Obrigada A ser impostor Se eu não for impostor Ninguém vai gostar do vídeo Vou demorar Vou demorar Para fazer Uma coisa Dessa Pronto Pronto Agora um ano Para fazer Esse cartão Uma coisa Difícil Não se inscrever Vacir 生 Viu São Curran agora um L lixo 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 tomar que você deixe é certo eu tenho um olho um olho assim Eu Té Eu Té Bicho É É É É É Então Então Eu Vou passar Vou passar aí Por que botou em mim, véi? Como é que pode? Ninguém botou em mim Tracasse É Normal Eu Té Um lixo Tão Gente, eu Té Um lixo Té Um lixo Alguém quer saber Que é de mim Que eu Té Um lixo Eu Tinha lixo, véi Tinha lixo Que eu Tinha Tinha Um lixo Á Branco 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 Braco, velho! Braco! Não! Marda! Não sou eu! É o Braco! Miserável! É o laranja! Não, gente! Não sou eu! É o imploro! Seus merda! Seus merda! Os imprestáveis! É o laranja! Braco safado! 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 Nem preferia ter visto mesmo, cara! O branco! Braco safado! Foi... Preto... É... Na... Né... Né? Fa... Zé... O... Oi, preto! Oi! Tu... Ro... Do... Que? É... É... O... Fi... Do... Oi, preto! Será que era o preto? Preto, preto! Não, não! Era o laranja! Que se... Eita, meu Deus... Eita, meu Deus... É... Verde! Verde! Nope! Nope! Eu vejo, vejo! Não sei doido! Eu vejo! Sou... Verde! 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 Sou... Verde! Sou... Verde! Não! O... Que? Ah, não! Não! Ciano! Não! Eu não sei doido! Ciano! Será que era o Verde? É! Não! Não vai ver! Tá! Tá! Auuuuuu! O iau, baby! Até agora eu não fui impostor... Ah, com certeza, que eu não fui impostor... Eu não vou ficar triste... Eu vou ficar super triste... Aqui! oceano 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 laranja oceano oceano também oceano 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 besta oceano besta eu nunca gostei de oceano que vermelha vermelha vermelho vermelho qu... veículo Dois postores, isso mesmo Pode preparar a faca, hein, postor Murilo, rosto Não é sério, velho O pé é o late da minha cachorra Eu lembro Por favor, postor, impostor, impostor, impostor Para a galera ficar feliz Não, eu não aceito isso Por favor, postor, impostor, 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 impostor Desculpe, hein, tem barulho aqui de cá Só um, sei lá Vou impostor Vamos ser impostor Não quero fazer três Vai ser muito chato Muito chato Vai, 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 vai Impostou pela mão de painel que estão dos impostores Tô feliz, tô feliz É isso, já Não, que merda Ó, filha, filha Laranja, laranja Quem? Eu fui burro, velho, eu fui burro Eu fui burro demais, velho Oi, gente, foi sem querer, velho Quando eu sou imposto, eu faço erro Ai, que merda Tô bravo Gente, esse foi o vídeo O Murilo Marra Bull desse mundo, velho Sem ter Espero que vocês tenham gostado Porque eu não gostei desse vídeo Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar